Oi, eu sou a Naila, eu sou o Key Account aqui na Vol. E hoje eu vou trazer para vocês 5 indicadores que um gestor de viagens ou mobilidade não pode deixar de acompanhar na sua empresa. Bom, o primeiro deles é a volumetria. A volumetria é o volume de viagens que acontece dentro de um determinado período. Independente do segmento da sua empresa, é muito importante você ter essa visão, principalmente por áreas. É muito comum que empresas de varejo que têm uma área comercial externa tenham um volume de corridas maior nessa área. E é muito importante você ter essa visão por área, porque em cima disso você vai conseguir traçar estratégias muito interessantes para o seu negócio. O segundo indicador é o ticket médio. O ticket médio é o valor médio gasto por corrida ou viagens em um determinado período. É através desse ticket médio que você vai conseguir ter uma ideia, por exemplo, de qual orçamento você vai liberar para o próximo mês ou para o próximo ano e para todas as áreas também. E claro, sempre conseguir traçar estratégias para trazer uma redução para esse ticket médio também. O terceiro indicador é o share de players e modalidade. Todo mundo sabe que a gente tem diversas opções hoje para se locomover. Então a gente está falando aí de vários players conhecidos no mercado, como 99, Cabify, Uber, Uapa, várias cooperativas de táxis, da locação de veículos, a utilização de um carro próprio também. E é muito importante que você tenha essa visão de quais são os produtos e quais são as modalidades que mais estão sendo utilizadas. O quanto está te custando cada uma dessas modalidades? O que ela representa dentro do cenário da sua empresa? Porque é através dessa visão que você vai conseguir ter melhores ações para que você faça uma gestão efetiva das utilizações dos produtos dentro da sua empresa. O quarto indicador e que eu considero muito relevante é conhecer a satisfação interna dos colaboradores. É muito importante que o gestor de viagem, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, tenha a tranquilidade que os colaboradores estão se sentindo seguros e satisfeitos com as opções de transporte que a empresa está oferecendo para ele hoje. O quinto indicador e com certeza não menos importante é o custo total com mobilidade. E o mais importante, ter essa visão unificada. Como a gente comentou no indicador anterior, são várias modalidades que a gente tem hoje no mercado e são vários players também. Então ter essa visão num único local para que você consiga traçar estratégias interessantes é importantíssimo. Então é através desse custo total que você vai conseguir ter todo um planejamento, seja ele orçamentário e seja ele também de entender se essa opção que você está utilizando ali é interessante ou não para o seu negócio. Bom pessoal, esses são os cinco indicadores que eu quis trazer para vocês hoje. Esse foi mais um VOL Dicas. Se inscreva no nosso canal e não deixe de acompanhar que ainda vem muita dica boa por aí. Até breve!